Olá pessoal, hoje vamos falar do engenheiro de produção offshore e aprender mais sobre o meu trabalho. Vamos entender como o inglês ajuda nas minhas atividades diárias. Vamos lá! Olá, sou engenheiro de produção. Meu trabalho é acompanhar os processos de produção de óleo e gás e garantir que tudo funciona eficazmente. Todos os dias, eu monitoro os equipamentos de produção e otimizo os processos para garantir a máxima eficiência. Sempre há desafios, como falhas em equipamentos ou mudanças nas metas de produção. Eu uso o inglês para ler relatórios técnicos, me comunicar com equipes internacionais e garantir que os padrões de produção sejam atendidos. É essencial para manter tudo funcionando bem. Aprender inglês vai te ajudar a avançar na carreira e a se comunicar de maneira eficaz com equipes de todo o mundo. Então, siga-se para o nosso curso de inglês básico offshore hoje mesmo. Música Música